O furto aconteceu por volta da UMI 15 dessa madrugada no bairro São Martinho, em Tubarão. De acordo com os donos da empresa, os homens teriam invadido o local cortando essa grade, que separa a fábrica do terreno vizinho. Depois eles arrombaram o portão de entrada dos fundos do empreendimento, quebraram essa outra porta e seguiram até o aparelho, onde fica o sistema de telefone e de alarme. Já do lado de fora, eles apoiaram essa armação de madeira, usada em caminhões, na parede lateral. A janela foi quebrada e os criminosos tiveram acesso à sala da direção. Foi nesse local que aconteceu o maior prejuízo. Na sala, ficavam dois cofres contendo documentos importantes e uma grande quantia em dinheiro. Eles foram arrombados, os papéis espalhados e toda a quantia levada embora. Um dos objetos, que provavelmente foi usado para abrir os cofres, foi deixado no local. Os donos da empresa preferiram não gravar entrevista. Durante a madrugada, policiais militares realizaram uma ronda na região, mas não encontraram nenhum suspeito. Um inquérito policial foi instaurado nesta manhã e agora a Polícia Civil investigou o caso. Segundo o delegado da Polícia Civil de Tubarão, já fazia alguns meses que um crime desse tipo não acontecia na cidade. Os donos do local informaram que o atual sistema de alarme da empresa é moderno. Eles ainda disseram que vão investir na contratação de mais seguranças e também na instalação de câmeras de vigilância.